A CIDADE NO BRASIL Cristo Rei dos Reis Que ao céu nos levará Pois só Ele pode nos dar O eterno galardão Vamos todos nos consagrar E servir ao Redentor É glorioso por vir No Seu reino de esplendor Nossa alma desfrutará Paz que nunca findará A potente voz de Jesus Ouvirão os santos seus Convidando os fiéis A entrar em lá nos céus Brevemente retornará Cristo Eterno Rei dos Reis Ouvirão os santos seus Ouvirão os santos seus